Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui na Jamur Bikes, aproveitando para mostrar essa parada... Cara, que viagem esse capacete aqui, Crazy Stuff. Esse modelo aqui, ó... Esse modelo aqui, modelo mais feminino, tem lacinho, cor de rosa, pá! O Crazy Stuff Pink Bunny é o modelo dele. Capacete infantil, você viu que não coube aqui no meu cabeção. E, pô, bacana para você tirar uma onda, para você aí deixar a tua menininha aí super estilosa. Sair dar um rolê no parque, seja na cadeirinha com você ou na bike dela mesma. Pô, é excelente opção para você equipar aí a sua filha, a sua sobrinha, enfim, quem você quiser. Quem você quiser. Capacete infantil, Crazy Stuff. Vale lembrar que ele segue todas as normas internacionais de segurança. Então, é um produto de altíssima qualidade. Pô, vai proteger. E você sabe, porra, se usar capacete é melhor, né, velho? É bem melhor. Tem a regulagem aqui atrás, como eu disse, ele é 49,55. Ele tem um preço bastante acessível. E ele é levinho, não vai incomodar. E, com certeza, se tua menina lá, penteira, fica enchendo o saco para usar capacete, um desse aqui, eu tenho certeza que vai curtir. Porque esse aqui é diferentão. Beleza? E aí, a tua filha, a tua sobrinha, sei lá, quem você presentear, vai ser diferentona também isso aqui. Porque é uma exclusividade de Jamur Bike isso aqui em Curitiba, tá bom? Valeu, abraço! E aí, a tua filha, a tua filha, a tua filha, a tua filha.